A noite de ontem foi de expectativa, de premiação, a série Verdejando, que você acompanhou aqui no Bom Dia São Paulo, levou o troféu Jacaré de Ouro na categoria Sustentabilidade do Prêmio Caio, que é organizado pela indústria brasileira de eventos e turismo. Dá uma olhada. A TV Globo competiu em três categorias. No Prêmio Caio de Sustentabilidade, concorreram o Verdejando e o Rios de São Paulo. O Verdejando levou o troféu Jacaré de Ouro. Em 2016, o projeto distribuiu mais de 4.500 mudas e plantou 800 árvores. O Rios de São Paulo, que ficou com a prata, foi uma série de reportagens, uma exposição itinerante e ainda promoveu uma intervenção no centro da capital. Voluntários deram vida a um rio representado por um tecido azul com quase 400 metros de extensão. Na categoria Evento Artístico, o Arraial Arte na Rua 2017 levou o Jacaré de Prata. O Arraial foi em Guarulhos, na Grande São Paulo, com apresentações e comidas típicas de festas juninas e de diversas regiões do país. O bronze foi para a categoria Evento de Relacionamento com a Expedição Fotográfica Aniversário de São Paulo. 400 convidados foram nos principais cartões postais da cidade fotografar e aprender sobre a capital. As pessoas nos assistem todos os dias, na TV, na internet, mas estão conosco também nas ruas, participando dessas iniciativas.